Música 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 Ué, que bebo minha menchocca Sane Ué Tchau Música Música Am Hoş Boa Você pode me ajudar? Sim Não luta Não luta Não luta Eu tenho um problema Eu tenho um problema Ok Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou ser uma quinta Agora Bem-vindo Você tem um computador Obrigado Você tem um casa Aqui Aqui Beti Bebe Como você tem um computador? Como você tem um computador? Sim Como você tem um computador? Sim, bebe Como ela é? Bebe, tenha uma sede Bebe Eu conheço Lisa Sim Ela é minha nova Bebe Sim, ela é minha nova Bebe Sim, ela é minha nova Sim, ela é minha nova E ela é muito boa Outra Ela foi teña Bem, ela é minha nova Sim, ela é minha nova Sim, você tem uma sede Sim, ela é minha nova Sim, ela é minha nova Sério Quem joga E aí, galera, posso ir para a minha casa e ir para a minha casa e ir para a minha casa?